Música Março registra crescimento de mais de 20% no número de novos empregos em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de serviços foi o maior responsável pelo saldo positivo. E veja também nesta edição do NBR Notícias. O concurso da Secretaria Nacional Antidrogas, que incentiva o combate ao uso de entorpecentes, tem inscrições abertas até 27 de abril. Anvisa alerta consumidores sobre os cuidados na hora de comprar água sanitária. Produto clandestino e sem registro pode oferecer risco à saúde. Paulo Freire é declarado patrono da educação brasileira. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Mais de 100 mil postos de trabalho foram criados em março deste ano. Um crescimento de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque ficou com o setor de serviços. Os números foram divulgados hoje pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O maior responsável pelo saldo positivo foi o setor de serviços com a geração de 83.182 empregos formais. Os salários médios de admissão tiveram um aumento real de 4,47% no primeiro trimestre de 2012, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O salário médio de admissão passou de R$ 950,00 para R$ 993,44. Na construção civil foram criados 35.935 postos, o segundo melhor resultado para o mês. No acumulado do ano, o emprego cresceu 1,17%, representando um acréscimo de 442.608 postos de trabalho. Os produtores rurais atendidos pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, terão mais um ano de prazo para renegociar as dívidas do crédito rural. A decisão do Banco Central prorroga para 2 de janeiro de 2013 o prazo de pagamento das parcelas vencidas e a vencer entre 1 de fevereiro de 2012 e 1 de janeiro de 2013. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um projeto da Secretaria Nacional Antidrogas quer incentivar a participação de jovens e adolescentes em projetos de combate ao uso de drogas. São fotos, vídeos e cartazes produzidos por alunos que pretendem ajudar de alguma forma os dependentes químicos. Três meninos de Brasília ganharam o prêmio do concurso nacional de vídeos da Senad. O vídeo foi gravado na periferia de Brasília e mostra um bate-papo entre três adolescentes. Um deles conta que tem problemas em casa. Outro diz que tem algo que pode ajudar o amigo a esquecer o conflito, uma alusão ao uso de drogas. O terceiro argumenta que esse não é o melhor caminho. A ideia rendeu aos três estudantes um dos prêmios do concurso nacional de vídeos da Secretaria Nacional Antidrogas. Eles estudam numa escola particular em Samambaia, cidade próxima à Brasília, e prometem guardar o aprendizado para sempre. Quando a gente pesquisa, a gente também visou muitas consequências, né? A gente vê que realmente a droga acaba muito com a vida das pessoas. Que tipo de conhecimento você acha que você adquiriu fazendo esse trabalho? As consequências do uso de drogas, a maioria das pessoas como entram nesse mundo e como não conseguem sair. Vendem casa, saem da escola, largam emprego que poderia estar com a vida ganha hoje. Então foi muito interessante para a gente aprender mais sobre o mundo das drogas. Miguel, de nove anos, também aluno da escola, foi o primeiro colocado no concurso de cartazes. Ao invés das pessoas estarem usando drogas, elas estão se divertindo. É muito melhor do que usar drogas. Este ano, o número de alunos que participam do projeto aumentou e a direção da escola incluiu os concursos no currículo da disciplina de artes. Pela divulgação que nós fizemos, que os meninos venceram, foi uma premiação, foi tudo muito interessante. Mostramos as fotos para eles, então esse ano eles estão bastante decididos a participar. Os concursos de vídeos, cartazes, fotografias, jingles e monografias são feitos todos os anos. Nesta edição, vão ser distribuídos prêmios de até 6 mil reais em todas as regiões do país. Para a Secretaria Nacional Antidrogas, o objetivo desses concursos é incentivar a sociedade a pensar e discutir a questão das drogas, nas escolas e no dia a dia do cidadão brasileiro. Para o Ministério da Justiça, os concursos são uma forma de evitar que outras pessoas entrem no mundo das drogas. Mobiliza a escola, mobiliza o município, já tivemos prefeitos, já tivemos organizações da escola que valorizaram todo o trabalho do município. Valorizar o trabalho da escola e isso mobilizou outras escolas, não só o aluno. As inscrições vão até o dia 27 de abril. Os regulamentos dos concursos estão na internet. As peças concorrentes devem ser enviadas à Senad junto com a ficha de inscrição. A segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que ampliou para 2 milhões e 400 mil moradias até 2014, foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A presidenta Dilma Rousseff destacou que nessa fase serão construídas mais de 100 mil casas para as famílias que moram em municípios com até 50 mil habitantes. Nessa nova etapa, nós vamos construir 107 mil casas nas cidades pequenas do país, com até 50 mil habitantes. As casas vão ser construídas em mais de 2.500 municípios, principalmente do norte e do nordeste, onde vivem as famílias mais pobres que precisam de mais apoio do governo. A opção por essas regiões mais pobres é um compromisso do meu governo, porque desenvolvimento econômico tem que vir acompanhado de justiça social. Para cada casa, o governo federal vai entrar com 25 mil reais como subsídio para a família que vai ter acesso a essa casa. E, além disso, uma família não terá de pagar mais nada. Se a casa custar mais do que os 25 mil, o que for investido pela prefeitura poderá ser cobrado. Mas, veja bem, a prestação não pode passar de 5% da renda familiar. Se uma pessoa ganha mil reais, por exemplo, ela vai ter de pagar até 50 reais. A gente sabe que as famílias que ganham até 1.600 reais por mês só conseguem ter sua casa própria se o governo ajudar. Por isso, quem estiver interessado em participar do programa deve fazer o quê? Deve procurar a prefeitura da cidade que fará a seleção dos beneficiados. Vai inscrever e vai selecionar. A prefeitura também terá de conseguir o terreno e investir no abastecimento d'água, na coleta de esgoto e nas ligações de energia elétrica. Terminou neste fim de semana, em Cartagena das Índias, na Colômbia, a Cúpula das Américas. O encontro internacional reuniu mais de 30 presidentes das Américas, entre eles a presidenta Dilma Rousseff e o presidente norte-americano Barack Obama. A reunião que tratou de economia, comércio, combate ao narcotráfico na região, ajuda humanitária ao Haiti e relações com Cuba, terminou sem uma declaração final. No segundo e último dia da sexta Cúpula das Américas, a presidenta Dilma Rousseff posou, ao lado de cerca de 30 chefes de Estado, na Esplanada das Bandeiras, para a foto oficial do evento. Após o registro, os presidentes e autoridades de governos se reuniram a portas fechadas, no centro de convenções Rúlio César Tubai Ayala, sede da reunião. Foi o momento de discutir formas de impulsionar a economia e tratar de temas sociais na região. Durante todo o fim de semana, eles debateram pontos como o combate ao tráfico de drogas, ajuda ao Haiti, o país mais pobre das Américas e os efeitos da crise financeira que atingiu o mundo. Ao final, a Cúpula não teve uma declaração assinada pelos chefes de Estado presentes. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, isso não demonstra a falta de acordo entre as nações. O tom dos debates foi um tom de um ambiente de maturidade, em que se pode abordar qualquer tema com liberdade, com transparência, de maneira muito direta, sem temer que haja alguma incompreensão indevida. Isso aí em si mesmo é muito saudável, muito positivo, de modo que esse aspecto da Cúpula, eu acho que reflete o momento atual de amadurecimento das relações entre todos os membros da região. As experiências brasileiras com educação, pesquisa e inovação despertaram interesse da comunidade internacional. O Ciência Sem Fronteiras, especialmente, criou um grande interesse aqui, foi mencionado por vários chefes de Estado e abre uma oportunidade muito grande para o Brasil integrar a inteligência e se preparar para ser um país que tenha destaque na economia do conhecimento. Uma parceria que será firmada daqui a pouco entre o Ministério da Saúde e a Fundação Bill & Melinda Gates vai financiar pesquisas inovadoras na área materno-infantil. Juntos, o Ministério e a Fundação vão investir 14 milhões de reais. A repórter Priscila Machado traz as informações. A parceria vai financiar projetos para ajudar a reduzir a mortalidade materna e infantil no Brasil. Secretário, como vão ser escolhidos os projetos que vão receber recursos? Essa parceria é um marco na relação do Brasil na saúde global. É a primeira parceria institucional do Brasil com a Fundação Gates e a gente selecionou a área materno-infantil porque esse é um dos principais focos e prioridades da política nacional. Os projetos vão ser selecionados dentro de uma parceria que se chama Grandes Desafios em Saúde, daqueles que mais podem contribuir com inovações em saúde. Sejam inovações organizacionais ou novos medicamentos, novas formas de diagnóstico e a gente selecionou a prematuridade, aquelas crianças que nascem de forma prematura, que é um grave problema de saúde pública no mundo e no Brasil também. Existe alguma meta para ser alcançada? Olha, a meta a gente vai lançar o edital nesse primeiro semestre deste ano e a meta é a geração de produtos e serviços inovadores. Como toda atividade de pesquisa inovadora, a gente não sabe a priori o resultado. Mas a gente está com foco porque está casando a agenda da prioridade de saúde com a agenda de pesquisa. Não é uma agenda movida pela curiosidade do telespectador, mas movida pelas necessidades de saúde do cidadão. O Ministério da Saúde está aumentando os investimentos na área de pesquisas. Sim, significativamente. Já houve um aumento apenas na área de pesquisa de cerca de 70 milhões para 120 milhões neste ano e a gente já está com um orçamento global, envolvendo também a área de produção e inovação, quadruplicou no Ministério da Saúde em apenas um ano. Isso reflete que hoje a ciência e a tecnologia são questões centrais da política nacional de saúde. Muito obrigada pela entrevista. Ainda nesse semestre será lançado o edital para selecionar os pesquisadores que vão receber recursos dessa parceria. Mais informações no site do Ministério da Saúde. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton está no Brasil e teve hoje um encontro com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Amanhã está prevista a participação de Hillary com a presidenta Dilma Rousseff numa conferência sobre governo aberto. O repórter Adilson Mastelari está no Itamaraty e tem ao vivo as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Esse encontro entre Brasil e Estados Unidos é um encontro estratégico. Ele acontece uma vez por ano e é conhecido também como Diálogo de Parceria Global, DPG. Foi criado em 2010 e de lá para cá esta já é a terceira reunião entre os dois países que aproveitam para discutir questões políticas e a coordenação bilateral Brasil e Estados Unidos em diversas áreas, como a educação, ciência e tecnologia, inclusão social e direitos humanos. Para isto, a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton fica hoje e também amanhã aqui no Brasil. Ela e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, conversaram sobre temas de interesse global, como a Rio Mais 20, que é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, questões de paz e segurança internacionais e a reforma de instituições multilaterais. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2011, o fluxo de comércio dos dois países foi de 60 bilhões de dólares, 37% a mais em relação com o ano de 2007. E, além da reunião, como você, Renata, já mencionou, a secretária norte-americana Hillary Clinton, amanhã participa da abertura da primeira conferência anual de alto nível da parceria para um governo aberto. Esse encontro vai ser aberto pela presidenta Dilma Rousseff. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, fez um resumo do que foi essa reunião de hoje, que tem prosseguimento amanhã. Ele destacou que ela foi importante para firmar aí os acertos que foram feitos, os acordos que foram feitos no último encontro, na viagem que a presidenta Dilma fez recentemente aos Estados Unidos, quando estive lá com o presidente Barack Obama, em que os dois países firmaram vários acordos. Nesses acordos, eles estão sendo acertados agora, nessas reuniões entre Hillary Clinton e Antônio Patriota, aqui no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Agrário entregou hoje retroescavadeiras da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, a 56 municípios do Ceará. As máquinas vão ser usadas na recuperação e construção de estradas vicinais, importantes para o escoamento da produção da agricultura familiar. Foram destinados mais de 10 milhões de reais para a aquisição dos equipamentos doados aos municípios cearenses. Além de propiciar melhorias nas estradas do campo, as máquinas podem auxiliar na limpeza e construção de reservatórios e cisternas, contribuindo para o enfrentamento da falta de água nos períodos de estiagem. Aprovada por milhares de donas de casa por causa do multiuso, a água sanitária é também considerada sinônimo de limpeza, mas o consumidor deve ficar atento à venda clandestina do produto. A água sanitária só pode ser vendida nos supermercados com registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa alerta para os cuidados que a população deve ter com a compra e o armazenamento de água sanitária. A água sanitária é um dos produtos mais usados nos lares brasileiros. Além de eliminar bactérias e germes, tem ação alvejante. E na casa onde a Regina trabalha, ela é até utilizada na hora de higienizar frutas e verduras. Ela me ajuda bastante na limpeza, na higienização de alimentos. E antigamente eu usava em roubo, mas passa a manchar muito, então eu cortei. Mas ajuda bastante. A dona da casa, Lucielma de Souza, também orienta a Regina na hora de guardar o produto. O lugar certo é no armário. Guardar num lugar isolado, fora do alcance das crianças, até também para não derramar e fazer, porque mancha bastante, se derramar suja e interfere em outros objetos, como roupa, né? E guardo num ambiente isoladinho e depois uso com cuidado, né? Para contato com a mão, com as coisas, para limpeza em geral. O cuidado aqui na casa da Lucielma não é exagero de mãe, não. A água sanitária é um produto tóxico. E se ela for utilizada de forma inadequada, pode fazer mal à saúde. Hoje o produto só pode ser vendido nos supermercados se tiver registro da Anvisa. Tudo que precisa de desinfetar, eu uso a água sanitária, sim. Na hora de manusear, a senhora tem esse cuidado de ler o rótulo? Tenho, tenho sim. Sempre a gente precisa ler porque, às vezes, alguém, uma criança ingere o produto, ou mesmo na pele, contato na pele, a gente pode estar facilitando mais a vida. A água sanitária tem na composição hipoclorito de sódio ou de cálcio e cloroativo. Na formulação, é proibida a adição de corantes, fragrâncias ou qualquer outra substância que possa confundir o consumidor quanto ao uso. A embalagem deve ser rígida e opaca. O consumidor também deve ficar atento a outros detalhes. Não comprar estoque de água sanitária porque ela tem um prazo de validade que varia de seis meses a um ano. Então, o produto tem fácil degradação, ele evapora facilmente. Então, é um produto que precisa ter um cuidado na parte, conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. A especialista da Anvisa também orienta a não misturar água sanitária a outros produtos como ácidos ou aqueles feitos à base de amônia e faz um alerta aos consumidores sobre os cuidados na hora de escolher o produto. Clandestino e sem registro pode oferecer riscos à saúde. A população, ela não deve consumir os produtos clandestinos. Por quê? Porque não passaram por uma avaliação na Anvisa da qualidade e da segurança desse produto. Então, não há nenhum tipo de garantia que esse produto é eficaz, que ele vai limpar e desinfetar o ambiente. Para denunciar produtos clandestinos ou verificar se o produto tem registro, basta ligar para a Anvisa. O Ministério da Educação alterou as regras de funcionamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A partir de agora, estudantes com renda familiar mensal bruta, acima de 20 salários mínimos, não poderão solicitar o financiamento da mensalidade. Antes, não havia uma renda máxima estipulada pelo MEC. O Ministério afirmou que a mudança tem como objetivo o aperfeiçoamento do programa. A mudança não tem efeito retroativo, ou seja, estudantes com renda acima do teto que assinaram um contrato antes da publicação da portaria não serão prejudicados. O educador e filósofo Paulo Freire, que morreu há 15 anos, foi declarado hoje o patrono da educação brasileira. Veja na reportagem de Priscila Machado. Paulo Freire nasceu em 1921 e faleceu em 1997, reconhecido mundialmente como um dos principais pensadores da pedagogia. Paulo Freire defendia o ensino crítico e o aluno como participante desse processo. Ele não queria que a educação fosse uma educação, como ele chamava, bancária, onde você vai e deposita o ensino ou a informação na cabeça das pessoas. Ele sempre falou que as pessoas todas têm um conhecimento já, que a vida é uma escola, que se aprende sempre. Na alfabetização, ele buscava recolher palavras do universo daquelas pessoas. Então, se é um trabalhador que está construindo casa, então ele ia trabalhar alfabetizando, falando tijolo, construção. Chamamos a pedagogia de Paulo Freire de uma pedagogia libertária. Nos seguintes fatores, que em vez de se impor conceitos, você aproveita a vivência do educando, seja ele criança ou seja ele adulto. Entre as principais obras de Paulo Freire estão Educação Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. Quem visita esta exposição em Brasília conhece um pouco mais sobre a vida e a obra do filósofo e pedagogo Paulo Freire, que agora foi reconhecido como patrono da educação brasileira. A lei, que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicada hoje no Diário Oficial da União e deve ser um incentivo para um maior reconhecimento e divulgação nas escolas do método Paulo Freire de ensino. Como educador, como professor, a gente se espelha muito no trabalho dele. Ele influenciou muito a educação e a gente tem ele como referencial. Nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto